Jesus Tu és o rei E não há outro lugar Que eu prefira estar O Seu amor me alcançou O pobre pecador O pardão encontrou lá Andorim no Seu lugar Eu encontrei Os Teus altares Jesus E não há Nem haverá Um outro rei Senão você E o rei Morreu por mim O que posso eu fazer Pra retribuir Oh 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 E não há outro lugar Que eu prefira estar O Seu amor O Seu amor me alcançou O pobre pecador O pardão encontrou lá Andorim no Seu lugar Eu encontrei Eu encontrei Os Teus altares Jesus E não há Nem haverá Um outro rei A um outro rei Senão você E o rei Morreu por mim O que posso eu fazer Pra retribuir Eu não tinha É Que eu Eu E Eu Eu Ou Eu 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 Você Eu E é aqui que eu quero estar Eu não poderia imaginar outro lugar Pra me encostar e repousar Inconvencível por ti eu vivo Sem me importar aonde vai doer Do meu esforço tu és digno E de todo o meu proceder Amor assim eu nunca vi E não me canso de repetir Eu sei que tu és o rei Jesus, tu és o rei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh